Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar para vocês esse pequeno pica-pau. O pica-pauzinho escamoso é uma ave pisciforme da família Piscidae, também conhecido como pica-pau anão escamado. Mede entre 10 e 11 centímetros de comprimento e pesa entre 9 e 11 gramas. O macho possui o alto da cabeça com penas vermelhas. Os membros de um casal costumam estar próximos, comunicando-se entre si, através de azobios finos, longos, muito característicos. Além desse chamado, como os outros pica-pau também tamborilam nas árvores para demarcar território. Em um galho oco batem rapidamente uma sequência de pancadas com o bico. Esse som vai a grandes distâncias, avisando os vizinhos da presença dos donos do território. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei.